É o segundo dia de fiscalização efetiva. Desta vez as equipes visitam a região de Campinas. A gente vai estar aqui nessa região, ontem nós já estivemos na região norte, né? E assim vai até a gente terminar essa fase que vai acabar na semana que vem para começar a fase da reabertura. O objetivo por enquanto é orientar. Quem estiver funcionando sem poder tem que baixar as portas. Mas para quem reincidir, a multa pode ser pesada. Vai de R$ 4.700 até R$ 65.000, dependendo do tamanho do estabelecimento. E logo cedo, antes mesmo de começar a ação aqui na região de Campinas, umas equipes conseguiram fazer a apreensão aqui, a abordagem e a apreensão de alguns produtos piratas. A gente vê aqui vários óculos, o pessoal guardando aqui agora. Isso mostra que além dessa fiscalização, da questão do cumprimento do decreto, as equipes também continuam fazendo o trabalho normal de rotina, né Aguinaldo? Como é que foi feita essa apreensão aqui? Sim, exatamente. A fiscalização fez a abordagem na Avenida Aguera. Havia alguns ambulantes. E fez essa apreensão aí de óculos piratas, né? A fiscalização, além do serviço normal de fiscalização, ainda faz o serviço em relação à pandemia. E não está permitido o comércio ambulante nesse período. Mesmo dos autorizados. Prejuízo e desespero para o ambulante. É tudo que eu tinha, acabou. Não mais nada, entendeu? Isso é assustante dos meus filhos. Eles estão mortos. Uma ação também foi feita numa das principais ruas do setor balneário Meia Ponte. No local, haviam muitos ambulantes vendendo de tudo. Em outros pontos da capital, o comércio no geral tem respeitado o decreto. No Guanabara, um dos setores com mais casos da doença, só uma banca ou outra. Na região do Bueno, também muito afetada pela Covid-19, quase tudo fechado. Mas bastante movimentação de pessoas nas ruas. Voltamos para Campinas. Por aqui, os comerciantes ainda têm muitas dúvidas. Até a moça da sorveteria, que achava que podia funcionar de maneira mais restringida, se surpreendeu. Eu sirvo o sorvete na casquinha, o cara chega para comprar o sorvete na casquinha, eu entrega e ele vai embora. Do mesmo jeito, bebidas como água, refrigerante. O pessoal está na rua, está precisando tomar alguma coisa e precisa de estar consumindo alguma bebida. Então ele não para no meu quiosque, ele não para no meu estabelecimento. A sorveteria, ela no período de quarentena, ela deve permanecer fechada como procedimento de restrição do governo estadual nos 14 dias. Nos próximos 14 dias, ela vai poder estar aberta. A situação está tão complicada. Nós estamos agora, por exemplo, aqui na Avenida São Paulo. Uma rua bastante comercial, importante aqui da região. Os fiscais seguem ali, verificando a questão da abertura dos comércios. Mas além de portas fechadas, o que a gente vê muito nessa região, que é uma região pujante da capital, importante economicamente, é o outro lado da crise. Além das lojas fechadas, a gente vê muito isso aqui, ó. Placa de aluga, estabelecimentos, salas comerciais que antes funcionavam sempre. Era difícil alugar, encontrar uma disponível. Hoje, a realidade é outra. O que a gente mais vê é sala disponível para ser alugada. A comerciante do ramo de malharias acha o decreto injusto. A gente está tomando mais cuidado na loja, não estamos deixando ninguém entrar nas lojas. Está, assim, muito cuidado. E eu achei muito justo. Não deve acontecer fechar o comércio. Muitos não devem nem conseguir voltar. Os lojistas aqui, a maior parte deles não vão abrir mais as lojas. Como que faz? Não tem como trabalhar. Como você trabalha de porta fechada, a gente trabalha meia porta, deveria liberar sim. Agora são 9h40, faltam 20 minutos para as 10 horas da manhã. As equipes de fiscalização estão aqui pelas ruas da região de Campinas desde as 8. Agora a gente já percebe aqui muitos carros, muitos transeuntes, pessoas passando pelas ruas, carros estacionados. O que é que isso indica? Indica que as pessoas não estão respeitando a norma de isolamento, né? Na verdade elas acham que o comércio pode estar funcionando e estão vindo aqui para comprar, para adquirir seus produtos. Até agora, na visão de vocês, vocês passando aqui, foi dividido, cada equipe fica com duas quadras. Nessas duas quadras que vocês estão passando aqui, o que é que é a observação? O que vocês observam? É que o proprietário da empresa tem interesse em ficar aberto para o seu sustento, mas a questão é que o decreto estadual está determinando esse fechamento, ele vai ter que ter essa paciência de aguentar essas duas semanas para a próxima semana poder funcionar. Em algumas situações, o delivery pode funcionar tranquilamente com as portas fechadas, né? O cliente pode fazer o pedido. Aqui, por exemplo, no mercado de Campinas, o pessoal da fiscalização já passou e o que é que vai poder funcionar aqui? Só as lojas que estão podendo já pelo decreto, ou seja, do ramo de alimentação, serviços essenciais, as outras não. Vai ter que fechar e mesmo assim as que podem funcionar não vão poder aglomerar pessoas. Tem que pegar naquele sistema de drive-thru, só mandar a mercadoria para o cliente. O comerciante já não sabe o que fazer. Vamos olhar para todos os lados da situação. Tem nem que não tem o que comer. E tem mais. Essa fiscalização também observa o uso da máscara pelas pessoas nas ruas. Como estão aqui a guarda municipal, que é o órgão que pode abordar as pessoas, e a fiscalização da prefeitura, esse auto pode sair até na mesma hora.